Padrinhos e madrinhas de casamento são casais que vão criar um vínculo de apoio e amizade com vocês. Demoiselles que vem do francês donzela significam damas de honras adultas ou adolescentes que são as melhores amigas dos noivos. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os papéis fundamentais e tudo o que vocês precisam saber sobre padrinhos, madrinhas e demoiselles de casamento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e hoje nós vamos falar sobre as madrinhas, sobre os padrinhos e sobre as demoiselles. Tudo o que você precisa saber para ter essas pessoas junto com vocês no grande dia. Bom, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é que vocês não podem convidar nem os padrinhos e madrinhas de casamento e nem as demoiselles só por conveniência. Por que alguém pediu ou por que alguém se ofereceu? É importante você lembrar que desde os convidados até os padrinhos e madrinhas de casamento você precisa estar com pessoas que são especiais para vocês. Vocês precisam ter pessoas que realmente vocês querem que estejam lá. Nada de chamar por conveniência, nada de chamar só para tapar o buraco, é melhor deixar sem. E eu vou falar para vocês o quanto isso é importante porque vocês não precisam se preocupar com essa quantidade. As demoiselles que vêm da palavra em francês e significam donzelas são sempre as melhores amigas da noiva ou do noivo. Normalmente são aquelas amigas que ainda estão solteiras, mas que vocês querem que elas participem do cortejo da sua cerimônia de casamento. As demoiselles, elas sempre vão entrar sozinhas. O que pode acontecer é elas entrarem com um buquê de flores na mão. Já as madrinhas de casamento, elas não vão entrar sozinhas. Elas vão sempre entrar acompanhadas de um padrinho. Então, vocês precisam entender a diferença dessas duas funções. Não existe uma regra para os casais de padrinhos. Eles não precisam ser namorados, eles não precisam ser casados. Vocês podem juntar aí dois amigos que têm afinidade e torná-los um casal para entrar na cerimônia de casamento. Mas se isso não ocorrer, não tem problema das meninas entrarem sozinhas e também os homens entrarem sozinhos. Vou explicar para vocês mais para frente como isso pode funcionar. O importante é vocês saberem que demoiselles e madrinhas de casamento são funções distintas e diferentes. Para que vocês possam entender a diferença entre as madrinhas de casamento e as demoiselles, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. As demoiselles, elas são intituladas como as melhores amigas, para que elas sejam o anjo da guarda da noiva. Existe um exemplo muito clássico nos casamentos, que é a irmã da Kate Middleton, que é a pipa. Vocês lembram que ela entrou segurando a cauda do vestido da princesa? Pois então, essa é a função da dama de honra. Já a madrinha de casamento, ela é intitulada para ajudar o casal durante toda a trajetória do casamento, com conselhos, apoio. Vocês entendem a diferença? As demoiselles são os anjos da guarda no dia do casamento. E as madrinhas para o matrimônio, em geral, e para estar na vida em casal de vocês. Então, essa é a diferença da demoiselle e da madrinha de casamento. Bom, vamos pensar primeiro na configuração de casais, como é a entrada dos casais de padrinhos. Se vocês tiverem um número exato de homens e de mulheres, cinco homens e cinco mulheres, vocês vão conseguir fazer casais. Então, vocês vão determinar quem são os casais do lado do noivo e quem são os casais do lado da noiva. Lembrando que no altar, todos os casais do lado direito ficam do lado do noivo e do lado esquerdo ficam do lado da noiva. Essa configuração de altar, você vai definir de acordo com o espaço em que vai ser realizado. Esses cinco casais que vocês vão colocar no altar, todos cabem no altar? Vai ficar confortável? Porque vocês também podem colocar os homens de pé, as mulheres sentadas, ou todos de pé. Ou então, vocês podem colocá-los nas primeiras cadeiras ou nos primeiros bancos da cerimônia. Então, tudo vai depender de como é a configuração e o tamanho do seu espaço de eventos. Então, esse exemplo é para quando você tem os casais com os números exatos de padrinhos e madrinhas. Agora, eu vou falar quando você não tem esse número exato de casais. Você tem cinco mulheres e três homens, por exemplo. Aí, é mais interessante que essas entradas sejam separadas. Primeiro entram todas as madrinhas e depois entram todos os padrinhos. Chegando no altar, os homens ficam de um lado e as mulheres ficam do outro. Os homens ficam do lado do noivo e as mulheres ficam do lado da noiva. Da mesma forma, todos podem ficar de pé, podem ficar todos sentados, ou dependendo do tamanho desse altar, eles podem ficar nos primeiros bancos ou nas primeiras cadeiras da cerimônia. E aí, então, vamos falar das demoseles. As demoseles vão entrar, normalmente a gente coloca uma seguida da outra. Então, vai entrar uma, logo em seguida vai entrar outra e assim por diante. As demoseles, normalmente, elas ficam sentadas nas primeiras cadeiras e nos primeiros bancos da cerimônia de casamento. Ah, Rô, mas eu não posso colocar elas no altar? Pode. Aí, você pode definir qual lado elas vão ficar, se uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Lembrando, gente, que são sempre sugestões que eu dou para vocês. A configuração do seu cortejo, a configuração do seu altar, como você vai colocar isso de acordo com o layout do seu espaço de evento, o tamanho, é que vocês vão definir. Eu estou dando para vocês sugestões para que isso facilite para vocês na hora de vocês determinarem onde todos eles vão ficar. Então, as demoseles, na minha sugestão, elas podem ficar nos primeiros bancos ou nas primeiras cadeiras da cerimônia religiosa. Mas nada impede delas ficarem no altar também. Agora, a pergunta clássica de vocês com relação a padrinhos e madrinhas de casamento. Existe uma quantidade certa para casais de padrinhos e madrinhas? Não, não existe. Vocês podem colocar quantos casais vocês quiserem. Mas é sempre bom, né, gente, que vocês usem o bom senso. Então, vamos imaginar aí que o seu altar é pequenininho. Você colocar sete casais de padrinhos de cada lado, pode ser que fique bem apertado. Para você que também vai casar na igreja, fica um pouquinho complicado você determinar também a sua quantidade. Você precisa ir até a igreja, porque normalmente nas igrejas eles têm um limite da quantidade de padrinhos que podem ficar no altar ou nos primeiros bancos. Então, não existe uma regra. Na minha sugestão, o ideal é de cinco a sete no máximo, dependendo do espaço que vai ser realizada a sua cerimônia de casamento. Então, não existe uma regra, não existe um número exato. Mas o que é importante vocês lembrarem? Para vocês casais que querem uma cerimônia breve de casamento, que não querem uma cerimônia muito extensa, o número de padrinhos conta muito, sabe por quê? Todo mundo vai entrar, todo mundo vai sair. Então, no cortejo de entrada, os padrinhos querem mostrar as roupas, as madrinhas ficaram o dia todo se preparando, então elas vão entrar devagarzinho, vão entrar sorrindo para o fotógrafo poder fazer as fotos. Então, se você tiver muitos casais de padrinho, esse cortejo inicial pode demorar. E na saída temos os cumprimentos. Então, imagina, se você colocar dez casais de padrinhos de cada lado, na hora dos cumprimentos finais, vocês vão ter que cumprimentar vinte casais de padrinhos. Então, isso pode demorar também. Então, sempre se atentem a essa configuração. Uma outra coisa muito importante é quantidade de convidados versus quantidade de padrinhos de casamento. Então, se o seu casamento tiver aí cinquenta pessoas, se for um mini wedding, não é interessante vocês colocarem sete casais de padrinhos no altar. Porque aí pode ficar um pouquinho, né? Não vai ficar equilibrado a quantidade do altar com a quantidade de padrinhos. Se o seu casamento for um casamento grande, acima de duzentos convidados, e aí sim você pode exagerar um pouquinho aí nos seus padrinhos de casamento e colocar mais gente no altar. Sempre lembre-se que vocês precisam também ter esse equilíbrio entre convidados e padrinhos de casamento. Com relação às demoiselles, a gente sempre sugere no máximo três ou quatro. Passando disso, fica muito também. Então, é sempre importante vocês pensarem. Quantidade de padrinhos versus demoiselles versus quantidade de convidados. Tudo tem que estar equilibrado. Vocês sempre precisam lembrar que nenhuma função anula a outra. Então, a função da demoiselle não anula a função da madrinha. Elas têm que agregar na sua cerimônia de casamento, na vida de vocês agora como casal. Por isso que eu falei tanto aqui no vídeo hoje que é importante vocês escolherem muito bem quem vão ser esse time que vão estar com vocês. Eu sempre falo time porque vocês vão andar juntos daqui pra frente. Então, é super importante vocês pensarem que nenhuma função na cerimônia de casamento anula a outra. É sempre bom pensar que eles sempre agregam e não anulam. Tá? Espero que todo esse vídeo tenha feito sentido pra você. Espero que você tenha gostado muito do conteúdo de hoje. E tenho muita certeza que em breve a gente se encontra. Um beijo. Tchau. Tchau.